Tá bom, bom dia, então, a todos e todas. Obrigada pela presença, espero que todos estejam bem, com saúde e com perseverança nesses tempos ainda difíceis. E o propósito da reunião de hoje é nós divulgarmos uma iniciativa bastante interessante, que na verdade partiu das Nações Unidas, de fazer uma orientação para prioridades de pesquisa para recuperação pós-pandemia. Na verdade chama Research for Pandemic Recovery Roadmap das Nações Unidas. E o Luiz Augusto Galvão, nosso colega que está aqui, que é do Centro de Relações Nacional de Saúde, acompanhou bastante esse processo. Assim como o presidente Nízia, a presidente Nízia participou da própria elaboração do documento das Nações Unidas, que se relaciona a identificar prioridades de pesquisa para recuperação pós-Covid. Uma iniciativa bem importante, interessante, que durou aí vários meses e depois o Guto vai falar um pouco melhor sobre essa iniciativa. Mais especificamente, num período mais recente, o Canadá, o governo canadense, lançou por meio de suas agências de fomento à pesquisa, uma chamada, muito voltada a instituições canadenses, mas incentivando parcerias e redes internacionais, com base nesse guia, nesse roadmap lançado pelas Nações Unidas, de prioridades de pesquisa pós-pandemia. Então, o foco da nossa reunião de hoje seria mais a divulgação dessa chamada do Canadá, que nos pareceu uma oportunidade muito interessante de participação para os nossos pesquisadores nessa chamada, sendo que ela demanda articulação com instituições canadenses, porque quem submete a proposta como investigador principal, no caso dessa chamada do Canadá, é uma instituição canadense, o investigador principal é canadense, mas o co-investigador principal também pode ser de outro país, pode ser um brasileiro, parceiro, enfim, as equipes podem e devem envolver pessoas de vários países, enfim. Então, a ideia dessa reunião de hoje, uma era assim, compartilhar com vocês a importância desse roadmap lançado pelas Nações Unidas, de prioridades de pesquisa pós-pandemia, e em segundo lugar, mais especificamente, divulgar de forma breve a chamada canadense, cujo prazo é curto, mas é uma oportunidade que nós teríamos, muitos dos nossos pesquisadores já têm parcerias com as instituições canadenses, e seria uma oportunidade importante participar dessa iniciativa. Importante dizer que a Presidente Nízia está bastante entusiasmada com esse roadmap das Nações Unidas, ele dá um marco bastante interessante em termos de prioridade de pesquisa, e logo mais eu vou passar a palavra para o Guto e para a Annalise para fazerem a apresentação desse marco mais geral. E, em função disso, ela pediu que nós nos organizássemos internamente para uma adesão a essa chamada de alguma forma. Uma primeira oportunidade é por meio da chamada canadense, e além de a gente divulgar isso internamente, incentivando que vocês procurem os parceiros canadenses e possam se engajar em pesquisas, nós também conversamos internamente, junto, particularmente, com a Vice-Pesquisa, Vice-Presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas, que está aqui representada pelo Carlos Eduardo, está aqui representada pela Roberta Goldstein, mas eu já tive algumas conversas com o Rodrigo Correia, o Vice-Pesquisa, que hoje está em outro compromisso, sobre a possibilidade de a gente dar um apoio adicional a essa chamada canadense. Então, a nossa ideia é que, se algum grupo de pesquisa nosso for contemplado, estando envolvido numa equipe que tenha um projeto aprovado nessa iniciativa, a gente dá um pequeno financiamento complementar para apoio a esse grupo de pesquisa, num valor pequeno, simbólico, mas assim que ajude a dar alguma autonomia para uma viagem, para reuniões de grupos de pesquisa, etc. Então, isso a gente vai falar um pouco mais adiante. E, por fim, uma outra ideia de maior envergadura, que Rodrigo e eu começamos a conversar, e também Zélia Profeta, a Presidente Nízia, no primeiro momento, também designou. A Zélia Profeta, que é a nossa coordenadora de integração nacional, para ajudar nessa iniciativa, mas Zélia também está em outro compromisso hoje, está na Fiocruz Amazonas hoje, em atividades lá, a nossa Fiocruz Amazonas. Mas, assim, é a gente fazer um Inova específico da Fiocruz, num outro momento, aí não vinculada ao Canadá, mas um Inova tendo como ponto de partida esse roadmap das Nações Unidas para pesquisa pós-pandemia. Então, essa é uma questão que vai demorar um pouco mais de tempo, que daí será conduzida em parceria pela VPPCB, a VPIC e a Coordenação de Integração Nacional e a VPBIS também, que participa do Inova. Então, a gente ainda vai construir isso com mais calma para o futuro. Aí não necessariamente vinculada à chamada canadense, mas tendo em vista esse marco aí do roadmap das Nações Unidas. Enfim, então, essa seria uma breve introdução. O objetivo central da reunião hoje é divulgar o roadmap, mas principalmente divulgar a chamada canadense e incentivá-los a buscar os parceiros canadenses. Quem tiver pesquisa relacionada a esses vários eixos, acho que praticamente é toda a Fiocruz. Vocês vão ver que o roadmap traz grandes eixos de pesquisa que abrangem várias áreas, vários temas de atuação da Fiocruz. O primeiro deles é sistemas de saúde e praticamente tudo que a gente faz é relacionado a isso, mas tem um outro que é mais econômico, um outro que é de populações vulneráveis, outros políticos sociais e direitos sociais, enfim. E também outra coisa muito importante, muito interessante desse roadmap e que está reforçado na chamada canadense é a perspectiva da interdisciplinaridade no desenvolvimento de pesquisas e na produção de conhecimento, para o enfrentamento de problemas complexos, como é esse das consequências da pandemia, que se expressam em múltiplas dimensões. Então, esse mote da interdisciplinaridade é muito forte e isso nos pareceu bastante relevante. A presidente Nízia tem enfatizado isso como importante na organização da nossa agenda de pesquisa, para além de tudo que nós já fazemos, e nos pareceu, então, que esse marco é interessante e os dobravamentos podem ser bastante positivos em termos da orientação da nossa agenda de pesquisa. É isso, gente, como palavras introdutórias. Eu passaria a palavra, agradeço a presença de todos e aqui da VVPCB, que também vai estar à frente dessa iniciativa conosco, representada pelo Carlos Eduardo e a Roberta. E vou passar a palavra para o Guto Galvão, nosso colega do CRIS, e para a Annalice, que é a nossa assessora aqui para assuntos internacionais na educação, agradecendo muitíssimo que eles aqui prepararam, processaram o preparamento dessa reunião num curtíssimo espaço de tempo. Está aí com a palavra, Guto e Annalice. Obrigado, Cristiano, e bom dia a todos. É um prazer em conhecer alguns outros, que eu conheço já de longa data. E eu vou falar rapidamente, na verdade, eu combinei com a Annalice, disse que ela vai fazer a apresentação, porque ela vai ser o ponto focal também, seguindo, e vou ficar aqui mais de recurso, se alguém tiver alguma pergunta. O processo foi um processo, quando começou a pandemia, as Nações Unidas lançou um plano das Nações Unidas, quer dizer que incluía a Secretaria-Geral e todas as agências das Nações Unidas para enfrentar a Covid. E que tem cinco eixos, esse plano ainda é válido, é o plano do secretário-geral, que está disponível no site das Nações Unidas e tudo, e tem cinco eixos de trabalho. A OMS tomou para si e desenvolveu como parte desse chamado um plano específico da OMS, que é acompanhado pela pesquisa e desenvolvimento, o blueprint e o grupo de emergência, do qual a gente teve até uma visita semana passada do diretor-assistente-geral, que visitou a Fiocruz. Enfim, tem todo um plano. Mas a ideia aqui foi o Canadá se ofereceu para organizar uma estratégia de pesquisa para preencher as perguntas que existem para implantar essas cinco grandes linhas das Nações Unidas, porque muitas delas, na verdade, faltava informação e falta ainda muitos elementos, muitas ferramentas para poder implementar. Então, foi feito um processo longo, a Annalise vai apresentar, eu não vou entrar em muito detalhe, do qual a presidente Nízia foi vice-co-coordenadora, co-presidente de um grupo que se dedicou a parte de... ao grupo 4, que era o grupo 3, que era o grupo de economia e desenvolvimento social, mas são cinco grupos de trabalho, envolveram centenas de pesquisadores em torno do mundo inteiro, que chegou nesse roteiro de pesquisa. Esse roteiro de pesquisa foi publicado, depois ele foi traduzido pela Fiocruz ao espanhol e ao português, está disponível no site das Nações Unidas, também foi traduzido ao francês pelo Canadá, que são as duas línguas oficiais do Canadá, foi lançado, etc. E já houve, e agora existem várias iniciativas de apoio à utilização e implementação desse roteiro de pesquisa para a recuperação da Covid. Quer dizer, não é um roteiro para o enfrentamento específico de saúde, que esse é o IMS tem, é um roteiro para a recuperação da Covid. Eu participei do processo acompanhando a presidente Nízia, que, por sinal, estava naquele momento, era um momento bastante difícil para todos nós, estamos muito ocupados e tive o prazer de acompanhar. Então, eu fico aqui de recurso, depois da apresentação da Nízia, se vocês tiverem mais alguma pergunta. Ana, contigo. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Guto, obrigada, Cristiane, por essa introdução. Eu acho que a gente já começou a ter mais ou menos um panorama do que é essa iniciativa. Como o Luiz Augusto Galvão Guto falou, tudo começou com a elaboração desse documento da ONU, que é um documento de referência. Não sei se vocês conseguiram dar uma olhadinha naquele documento no sumário que eu enviei, mas eu menciono como que se chegou, por que esse documento da ONU, na verdade, está conectado a essa chamada do Canadá. Então, o documento da ONU, ele é um roteiro, um roadmap for COVID recovery, com a intenção exatamente de estabelecer 25 prioridades. Ele traz 25 prioridades de pesquisas e estratégias científicas para guiar a recuperação socioeconômica dos países, visando uma recuperação com equidade, resiliência e sustentabilidade, que são diretrizes para essas políticas cientificamente embasadas. E aí, a iniciativa liderada pelo Canadá, como o Guto colocou, ele se colocará uma frente para organizar essa construção, esse fomento dessas pesquisas para embasar políticas e pesquisas que vão dar sustentabilidade, que vão dar embasamento, de fato, para essa recuperação socioeconômica. E uma das chamadas, na verdade, tem duas iniciativas lançadas pelos institutos canadenses de pesquisa, que é o Women Rise, que é Research to Support Women's Health and Economic Empowerment for an Equitable COVID Recovery. Mas essa iniciativa, infelizmente, o Brasil não pode participar, ele não é elegível. E a segunda iniciativa, que é essa Special Call Research for Post-Pandemic Recovery. Essa iniciativa, então, ela é o seguinte, ela tem... Eu acho que eu vou compartilhar aqui a apresentação dos canadenses, que vai ser melhor para todo mundo ver. Só um momentinho. Está aqui aberto. Esse é o documento da OMS. Só um minuto. Porque eu acho que com a divulgação deles, o template, a gente consegue visualizar melhor. Bom, então vamos lá. Não está vendo. Vocês estão vendo? Certo. Agora sim. Ainda está começando. Agora apareceu. Certo. Então, essa chamada, ela vai ser uma chamada que vai acontecer, digamos assim, em duas etapas. Primeira etapa vai ser enviar essa Notice of Intent to Apply. Então, os pesquisadores, juntamente com as equipes, não só as equipes do Brasil, mas é preciso ter um contato de um pesquisador no Canadá. Isso eu vou falar posteriormente, porque eu acho que é importante ter em mente esse deadline, que é o mais curto, que é 26 de abril. Então, primeiramente, se envia uma Notice of Intent to Apply. Então, você primeiro envia uma proposta, que isso deve acontecer até 26 de abril. Os canadenses vão avaliar. E dia 9 de agosto, que é a segunda deadline para apresentar o projeto como um todo, sendo os resultados liberados somente de aprovação ou não no dia 23, 2023, em janeiro de 2023. Bom, uma descrição, então... Só um instantinho. Eles disseram naquele deadline do dia 26, quando que eles vão liberar o resultado para a gente aplicar em agosto? Eu imagino que eles vão liberar o resultado do Notice of Intent. É em junho que eles liberam. Em junho, obrigada. Exato, é. Obrigada, Guto. Bom, então, como eu já falei anteriormente, essa ideia, ela está voltada para mobilizar canadenses e uma equipe internacional para desenvolvimento de pesquisas que visem a essa promoção do desenvolvimento equitativo, sustentável, resiliente, né? Então, portanto, essa chamada, ela está sendo guiada, digamos assim, embasada nesse documento da ONU, United Nations Research Map, esse roteiro, que vai exatamente... Ele está construído na premissa, como está aqui no segundo parágrafo, na premissa de que as soluções necessárias devem ser inovativas e interdisciplinares. Então, a gente vai chegar mais para frente e apresentar os cinco pilares desse documento e vocês vão ver que realmente a proposta é essa, é que os pesquisadores proponham questões de pesquisas, né? Que sejam interdisciplinares e que dialoguem em diferentes disciplinas, né? O valor concedido para essa chamada é 200 mil dólares canadenses por ano em até dois anos, com uma possível uma extensão automática de um ano, sendo que esse recurso, é importante dizer, que esse recurso vai para a instituição canadense, então esse fundo do Canadá que vai conceder o grant, ele dá para a instituição canadense, por isso que quem aplica é um pesquisador canadense e posteriormente esse canadense tendo sido uma vez que ele ganhou esse grant, ele vai poder distribuir para as demais instituições participantes. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me sinalizar, por favor. Quais são os critérios de avaliação? Então, o primeiro critério de avaliação é a interdisciplinaridade da proposta, né? Então, vocês, é preciso que o pesquisador demonstre claramente que existe interdisciplinaridade na resposta a uma ou mais das prioridades identificadas no mapa. Então, e para além disso, os pesquisadores, as equipes dos pesquisadores têm que incluir especialistas, pelo menos um especialista em assuntos socioeconômicos, um pesquisador das ciências sociais, ou eu não sei como eu traduziria isso, implementation science, não sei dizer isso como seria em português. Acho que é pesquisa aplicada. Pesquisa aplicada. Obrigada. Isso tem que ser como... Analise só uma... Desculpa, te interromper, só uma... Ah, sim, isso, que é o principal, né? Desculpa, interromper. Exato, porque é preciso. E aí, depois, também acredito que a gente vai... Bom, a gente vai passar por esse detalhe também, mas você tem o nominee principal investigator, que é o pesquisador principal, que é quem vai fazer a candidatura no sistema deles, e esse pesquisador, que é o líder da equipe e coordenador da pesquisa, ele tem que ser canadense, então esse pesquisador, né, ou o co-principal investigator, ou o co- pode ser alguém da Fiocruz, pode ser alguém de outro país, mas é preciso, então, que nessa equipe alguém seja dessa área de estudos socioeconômicos, certo? E então, e é isso, ressaltando que as aplicações, as candidaturas têm que combinar elementos de, pelo menos, têm que combinar questões e respostas, né, uma discussão de pelo menos duas disciplinas, certo? Uma outra, um outro critério de avaliação é a questão é a questão da equidade, diversidade e a inclusão na equipe, então, para eles, esse NFRF, é o New Frontiers in Research Fund, que é esse fund canadense, eles vão olhar, isso é um dos critérios, a diversidade da equipe, né, a composição da equipe, como é que foi, né, ele tem que explicar como foi o processo de recrutamento, a inclusão, enfim, quais ações, esses membros da equipe, quais serão as atividades desses membros da equipe, e quais são os resultados esperados, né, como será a avaliação, como foi planejada a avaliação, enfim, e é importante, eu acho que vale destacar, assim, para essas chamadas internacionais, normalmente, essas agências, elas liberam diversos documentos que são guias, né, então um dos guias é esse Best Practices in Equity, Diversity and Inclusion in Research, então eu acho que é importante também os pesquisadores, não há só esse documento, mais para frente eu vou mostrar para vocês de métricas que eles usam, é importante, então, dar uma olhada em todos esses documentos que eles disponibilizam, a gente pode enviar, compartilhar tudo isso com vocês, iremos fazer isso para auxiliar-los. outros critérios de avaliação que eles colocam, o que eles entendem por High Risk, né, no contexto dessa chamada diz respeito à inovação, à novidade que se propõe no adereçamento, né, ao se dar resposta a essa prioridade da ONU, né, o quão inovador, engenhosa é a proposta que os pesquisadores estão fazendo, estão, né, colocando aí como candidatura. High Reward, é como, qual é o impacto que, que essa pesquisa vai dar? Então, como foi falado desde o início, eu acho que isso está ressaltado do início ao fim, na chamada é, as pesquisas precisam ter impacto, as pesquisas precisam responder as, as prioridades de pesquisa colocadas no documento da ONU, para que de fato embasem esse, essa, o recovery, como fala recovery em português? Recuperação. Recuperação. Recuperação socioeconômica. Porque, talvez o Gutz posteriormente pode desenvolver melhor essa ideia, mas a ideia é, o cenário de pandemia se colocou, foi inevitável, aliás, poderia ter sido eventualmente evitável tomar essa proporção, mas o cenário se colocou, e como pensar, porque escancarou os diversos problemas, né, socioeconômicos que existem no mundo, como pensar para além disso, então, como que a gente pode usar dessa, dessa cenário catastrófico que se colocou para poder realmente pensar uma virada de mentalidade, uma mudança nas políticas para chegar a um mundo, um desenvolvimento mais equitativo, um desenvolvimento mais resiliente, porque, inevitavelmente, outras pandemias vão ocorrer, então, acho que, né, a ideia é exatamente que as pesquisas deem subsídios para que nós estejamos num mundo melhor nessa, após esse cenário de pandemia. Um outro critério de avaliação é a plausibilidade, né, então, ok, tem interdisciplinaridade, realmente inovativo, mas o quanto isso é plausível, né, o quanto isso pode ser, de fato, executado, e aí vai ser, vai incluir, né, a avaliação vai incluir elementos como, é, quais são as prioridades que estão sendo atacadas, digamos assim, nessa, nessa pesquisa proposta, né, qual que é a capacidade da equipe de pesquisa, o conhecimento, né, a expertise que essa equipe tem, porque, né, a plausibilidade está muito ligada a isso, né, a uma proposição de uma equipe que realmente tem um conhecimento, um estofo ali para propor isso, né, as pesquisas que já têm sido desenvolvidas no campo, bem como a proposta de, né, o cronograma de atividades e as propostas das atividades, enfim, é, esses são os principais critérios de avaliação, certo? E qual é a, qual é a possibilidade, né, como que eles vão fazer a eleição ou seleção dos, dos, dos teams e, peraí que eu pulei aqui, e o, e o, o papel de cada coisa, na verdade aqui quando eles colocam roles no, no slide é porque eles falam também muito sobre o escritório deles e qual é o papel, mas também qual é o papel de cada um na equipe, né, então a equipe deve ser composta por pelo menos dois indivíduos, um nominated principal investigator que vai ser o pesquisador principal canadense que vai liderar a equipe, que vai fazer a aplicação e ele vai ter um co-principal investigator ou um co-applicant, então vai ter que pode ser da equipe da Fiocruz, que pode ser de outra equipe internacional, e aí nessa equipe de pesquisa podem ser incluídos o número que se julgar necessário, né, que se julgar interessante de co-investigador, de co-aplicante ou de colaborador, não há uma restrição com relação ao tamanho da equipe. As equipes devem incluir pelo menos um especialista, né, em pesquisas socioeconômicas, pesquisas sociais, pesquisas econômicas ou pesquisas socioeconômicas e pesquisas aplicadas entre o investigador, o pesquisador principal e o co-pesquisador, digamos assim. E as equipes de pesquisas devem incluir membros internacionais, então se tiver uma proposta, né, vocês já têm contato com pesquisadores canadenses e querem fazer uma proposta Brasil-Canadá, ok, é possível, mas se tiver o envolvimento de outros países, isso pode ser um diferencial. Os indivíduos, eles podem participar em apenas uma aplicação, seja como, aí no nosso caso não se aplica, né, porque o pesquisador principal vai ser canadense, mas mesmo como co-pesquisador, co-aplicante, ele só pode participar em uma pesquisa, mas se for colaborador, o que no caso também acredito que esteja se referindo mais aos canadenses, né, porque acredito que se o pesquisador brasileiro vai se envolver, certamente ele vai entrar ali, no caso da Ficruz, como co-aplicante, co-pesquisador, enfim, bom, mas não há restrição para os colaboradores, é que os grants não vão especificamente para os colaboradores, tá, os grants, eles são direcionados aos pesquisadores, o pesquisador principal e o co-pesquisador. Então, e os projetos, espera-se que os projetos demonstrem engajamento da comunidade e parceria, certo? Além de, como também já foi mencionado, colaboração internacional, colaboração nacional e colaboração entre setores fortemente encorajados. E aí, como eu falei para vocês também, os fundos, eles vão financiar as atividades, eles vão ser direcionados para a instituição canadense e, posteriormente, vão ser direcionados aos brasileiros. isso aqui eu acho que é mais direcionado aos pesquisadores canadenses e aqui qual que é o papel de cada um. Então, o pesquisador principal, ele vai direcionar, ele vai conduzir o projeto, coordenar as atividades de pesquisa propostas, ele vai fazer essa submissão no portal deles e é importante que eu vi lá que cada membro da equipe vai ter que ter um perfil também para ser enviado. Então, tudo isso vai ter que ser muito bem ajustado com eles para que ninguém fique de fora sem fazer esse perfil. Certo? E ele vai, é o pesquisador principal que vai assumir esse papel de administrar a questão tanto das atividades quanto a responsabilidade financeira do grant. o pesquisador o co-pesquisador não sei como colocar isso, mas o co-pesquisador ele vai dividir essa responsabilidade de conduzir as iniciativas e ele vai poder acessar os fundos uma vez que foi concedido para o pesquisador principal. O co-aplicante também vai participar nessa execução do projeto e os colaboradores vão contribuir com o projeto mas eles não vão ter acesso diretamente aos grants. E aqui no caso também é mais direcionado aos canadenses porque fala que eles têm que ser considerados como um pesquisador independente enfim aqui diz mais diz respeito a como que eles são é assignados nas suas instituições quais são os critérios para eles fazerem essa aplicação é deixa eu ver eu tinha assim aqui quais são as exigências para se fazer essa notice of intent que é a primeira parte da aplicação então todas as informações pessoais dos participantes serão coletadas e depois inseridas nessa nessa plataforma ela deve ser submetida até 26 de abril e aqui no caso eles falam do research grant office porque nas instituições deles nas instituições canadenses muitas delas eles podem ter esses escritórios que fazem que são responsáveis por auxiliar os pesquisadores na submissão dessas propostas e como que deve ser a proposta o que que vai ser preciso acho que aqui a gente chegou no no core no principal né para enviar o que que precisa para enviar essa é o informe de intenção de aplicação então primeiro tem que ter 2.500 caracteres ele tem que incluir os objetivos do projeto proposto um resumo da abordagem da pesquisa ela tem que indicar qual vão ser as prioridades de pesquisas indicadas no documento da ONU desculpa eu acho que talvez eu deveria até ter começado mostrando quais são as prioridades estava no sumário não sei se vocês conseguiram dar uma olhada mas são 5 prioridades eles estabelecem na verdade 5 pilares sendo o da saúde sistemas e serviços de saúde a primeira o primeiro pilar e cada pilar tem 5 research priorities então são 5 pilares com 5 prioridades de pesquisa dando 25 prioridades no total então e não é não é necessário que o pesquisador se restringe a um pilar ou as prioridades de pesquisa estabelecidas somente naquele pilar então você na verdade eles até colocam como interessante que a proposta de pesquisa responda diferentes prioridades e faça esses pilares essas prioridades conversarem porque são exatamente interconectadas então ele tem que indicar quais são as prioridades de pesquisas que vão ser abordadas e como e antecipar quais são as mudanças e os impactos que essa proposta essa pesquisa vai propor para se atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável então ressaltando mais uma vez colocando os documentos da ONU buscam conversar então existem certas diretrizes da ONU que vão estar sempre presentes nos seus documentos e as propostas vão conversar então os objetivos de desenvolvimento sustentável também são norteadores para a construção de um mapa de recuperação socioeconômica proposta pela ONU na ocasião da reflexão trazida digamos assim pela pandemia situação de pandemia e uma vez submetido pelo escritório não pode mais ser modificada é submetendo então isso aqui é mais para o site deles ok depois então vocês submeteram lá os objetivos indicando quais são as prioridades mostrando quais são os impactos e como que isso vai auxiliar para se chegar nos objetivos de desenvolvimento sustentável ok passaram para a próxima parte lembrando então que a deadline o enfim a última data para envio é em 9 de agosto então vocês vão ter um tempinho aí também não muito longo para construir essa aplicação completa né mas enfim e quais são as as exigências para essa aplicação né para a full application é vocês precisam colocar se tiver acrescent se alguns membros forem se for necessário acrescentar membros é isso é possível nessa fase né então é o que que vai ser preciso enviar nessa para a aplicação completa o orçamento proposto é as análises do da peraí só um minutinho deixa eu entregar aqui porque de componentes ah sim ok é porque existem algumas métricas algumas 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 análises que eles fazem né como a gente falou como eu falei anteriormente que eles vão considerar a questão da equidade a diversidade a a inclusão na equipe é vai ter que ser feita também uma análise é da questão do 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 gênero da gender base eu não sei se eu não estou conseguindo traduzir mas é colocado apresentada essa diversidade essa inclusão que que a equipe de pesquisa tá tem né colocar os objetivos socioeconômicos as certificações então você vai ter que é na verdade apresentar quem é a equipe é colocar informações biográficas justificar o orçamento colocar as referências então tudo isso que vocês conhecem já né como pesquisadores já estão é escolados aí nessa nessa na construção dessas dessas propostas é o orçamento proposto né ele vai incluir todo essa o recurso a proposta de uso de recursos de todo a possibilidade dos 200 mil dólares canadenses por mês obviamente é é preciso dar uma olhada nesse nesse documento aqui nessa nessa forma como eles nessa diretriz de gender-based analysis é depois eu posso olhar mais em detalhe como que eles fazem isso pra auxiliar vocês é e responder as questões que o a plataforma vai colocar a respeito das da da qualificação né das certificações enfim do do projeto proposta né tipo você você tem licença pra executar essa ação né as permissões mas enfim o que aquilo que permite seu projeto ser executado né selecionar os objetivos socioeconômicos dessa classificação que o Canadá usa que eles têm códigos próprios pra isso né então essas questões da aplicação completa também é estão muito relacionadas a como o Canadá é os sistemas do Canadá as plataformas do Canadá então até porque né como vai ser um pesquisador canadense que vai fazer a aplicação é ele já provavelmente já tem um pouco mais de conhecimento de como fazer essas etapas e vai poder aí trabalhar conjuntamente com a equipe pra pra auxiliar nisso é a questão né da diversidade da equidade da inclusão da equipe como eu falei né e as propostas elas têm que ter cinco páginas né incluindo os diagramas as ilustrações tem que descrever a prioridade do roteiro que vai ser é o objeto dessa desse projeto de pesquisa e como que o projeto vai responder a essas prioridades tem que descrever né o o que tá sendo quais são os resultados que esse projeto propõe ao endereçar essas prioridades de pesquisa descrever a metodologia o design o plano de trabalho e qual que é o cronograma Guto me ajuda nessa tradução aqui seriam as métricas que o projeto vai usar pra como que eu traduzo isso Guto measure measures the project we used to as medidas que vai ser usada de sucesso do projeto exato e no caso aqui dos indígenas eles estão se referindo principalmente a população indígena do do Canadá mas acredito que desculpa ali são medidas que vai ser tomadas pra que os resultados sejam tomados em conta sejam implementados indicadores bom o GBA analysis que vai ser uma página que é aquela gender based analysis as informações biográficas só uma coisa eu vou botar ali pra vocês entenderem esse gender based é uma análise que é feita no Canadá eu ponho aqui no chat tá ótimo obrigada Guto tem alguém falando aí com o microfone aberto só um minuto eu não sei tem alguém com o microfone aberto mas tudo bem eu vou seguir aqui as informações biográficas da equipe o conhecimento da equipe o background a expertise e quais são as contribuições que esses membros vão dar na execução das atividades e a justificativa do orçamento como que vai ser utilizado esse orçamento além da referência da literatura embasamento a literatura de referência e se for submetido em francês vai poder ter um acréscimo de páginas mas enfim isso é só um detalhe bom gente tem alguma coisa aqui no final então só um review aqui do processo é importante aqui só para vocês terem conhecimento então vocês vão fazer a aplicação da intenção de candidatura posteriormente avaliadores eu acho que o Guto talvez possa complementar um pouco mais só que nessa notícia de intenção eles só vão fazer uma avaliação de que se os critérios foram atendidos eles não fazem uma avaliação qualitativa ou seja praticamente qualquer pessoa que encontrar um parceiro canadense e que desenvolver uma proposta de pesquisa já pode começar a preparar o full application porque se não houver nenhum critério não atendido ele vai ser automaticamente levado para o full application então o mais importante é aqui nessa parte isso obrigado eu acho que com relação a essa external reviewers talvez tenha alguma coisa a comentar que se conhece um pouco mais desse processo eles têm um calendário detalhado que vai até até agosto 9 a aplicação aí até o dia 15 de agosto eles passam para revisores externos não sei se você tem isso no slide eu não lembro Annelice eu não sei esse aqui não tem mas eu posso procurar aqui dia 30 de agosto depois eu ponho aqui no chat o manual que tem todo esse detalhe até dia 30 de agosto tem o painel de revisão aí tem a calibração dos membros do painel aí até 16 de setembro os membros tem que indicar conflito de interesse daí a 30 de setembro eles tem que mandar as avaliações dia 9 de novembro eles fazem já a parte de de recordes de como é os valores dos projetos e depois em dezembro eles tem um painel final onde eles escolhem as as pesquisas e anunciam em janeiro mas eu vou botar aqui o link esse é o manual mais completo quer dizer que a apresentação é um resumo de certa forma desse manual tá aí no chat também mas vamos lá é um monte de detalhe mas não é tão importante nesse momento tá ótimo obrigada Guto então enviada a aplicação completa né como o Guto falou a gente a primeira fase na verdade é só análise se tá tudo preenchido corretamente se tá minimamente encaixando nos critérios sem uma análise quálida do projeto né seguido pra aplicação completa a gente vai ter uma avaliação por seriam pareceristas externos digamos assim né revisores externos que vão realmente fazer uma análise naqueles critérios de elegibilidade apresentados no início high risk né realmente é inovador é algo assim é uma proposta bastante engenhosa pra atingir essas prioridades de pesquisa é realmente vai trazer uma um impacto né vai vai impactar trazer bons resultados é e a plausibilidade isso pode ser de fato executado ele vai fazer um relatório informando isso e aí vai pra um outro é uma outra etapa de avaliação que vai ser na qual será analisada a questão da multidisciplinaridade da questão da da intersetorialidade né desse trabalho é passando pelas diferentes diferentes setores diferentes disciplinas né eu esqueci confesso o que que é o EDI a equidade diversidade e a inclusão vai ser analisada a interdisciplinaridade do programa e novamente a questão da engenhosidade da inovação a o retorno que isso vai trazer e a plausibilidade né e depois só uma só uma coisinha entre a equidade e a inclusão e a interdisciplinaridade e se ele é adequado ou não a esse programa a essa chamada são sim ou não eliminatórios tá a questão do risco da 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 factibilidade e do valor que agrega esses são os critérios realmente de 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 dar um dois três quatro que vai ser classificatório só pra diferenciar são dois critérios diferentes factibilidade eu acho que é melhor traduzido mesmo obrigada e o comitê gestor que vai fazer a decisão da questão do financiamento é baseado nesse nas recomendações feitas anteriormente pelos demais avaliadores é quais são aí aqui que eu falei pra vocês da matriz de avaliação que eles têm outro documento importante então eles têm essa matriz de avaliação que vai considerar como já foi falado a questão da inovação o retorno que isso traz a factibilidade que são usados nessa escala que são avaliados com base nessa escala apresentada aqui e a questão dos fundos suplementares eles vão ser enfim eles vão olhar outros critérios isso até comentei na reunião lá com com as canadenses né Guto que eu vi também que alguns projetos que um dos critérios muitas vezes é eles têm uma lista também de países de renda média e baixa para os quais isso será considerado um critério por exemplo para concessão de fundos suplementares se está envolvendo países de renda média ou baixa né aqui aqui são outras outras instituições que vão usar esse processo de seleção para projetos que eles podem oferecer financiamento ou seja você concorre aqui mas se for um país de renda média ou baixa pode ser também considerado pelo IDRC que tem esse critério também a agência alemã vai participar e eles podem considerar o projeto interessante mesmo que não ganhe nessa chamada vai concorrer esses outros participantes podem pinçar o projeto falar esse projeto não ganhou aqui mas a gente tem interesse ou ganhou aqui e nós temos interesse então sai daí que deixa as chances para outro enfim esse tipo que vai ser de fundos e às vezes pode ser só uma suplementação de fundos ou seja está aprovado e a agência alemã ou IDRC ou como no caso a Fiocruz ajuda com alguns recursos a mais no caso da Fiocruz se o pesquisador é da Fiocruz então vai ter uma certa ajuda a suplementar a impressão que aí a Cristiane tem mais informação é bom eu acho que essa questão não é tão importante na verdade agora no momento não sei se vocês acham que a gente deve passar por aqui mas basicamente é isso que dessa apresentação talvez só o da IDRC porque a fundação tem uma certa tradição de trabalho com a IDRC mas é isso que eu coloquei Guto para ser considerado ele tem que ter um foco forte na atuação nesses países de baixa e de renda média e baixa ou menos desenvolvidos é aqui que entraria talvez para quem tem projeto por exemplo com a África com a CPLP ou da América Latina aí poderia ser vantagem entrar com essa além dos 200 mil da proposta mais 200 mil pelo IDRC é uma possibilidade eu lembro que desculpa pode falar daí subiria o fundo pode até dobrar o fundo se conseguir entrar nisso e é exatamente na área da Fiocruz porque o IDRC aqui eles estão propondo é no Pilar 1 ah não eles estão dizendo que não é elegível tem que ser que era eles desculpa errado então assim essa parte de fundo suplementar eu acho que poderia ser um caminho por exemplo a gente teve recentemente vários pesquisadores manifestaram interesse na cooperação com o DFG na verdade não cooperação com o DFG mas é estreitar a parceria com o DFG para financiamento de pesquisas para mim não está exatamente claro como que o DFG participaria Guto deu uma pincelada aí mas como eles também apontaram na chamada quanto mais é o próximo é o próximo é deles é isso aí a Cristiane levantou a mão só um minutinho Cris então eu acho que eu acho não na verdade está ressaltado na chamada quanto mais internacionalizada a equipe interdisciplinar então se envolver outros pesquisadores e tiver um interesse da instituição alemã pode de repente fazer uma coisa casada aí Cris pode falar Cristiane bem é olá estão me ouvindo sim eu estou com problema de conexão aqui por isso que eu fechei a câmera está dando aviso toda hora é é só um comentário geral em relação a essa questão do supplemental funds pelo que a gente viu na reunião que nós fizemos com o pessoal do Canadá dessa agência que está lançando a chamada o IDRC ele vai fazer uma análise dos projetos já aprovados ele vai pegar os 40 porque a agência essa chamada do Canadá vai apoiar até 48 projetos e o IDRC vai olhar os 48 aprovados e dos 48 eles vão fazer uma seleção própria deles e ver se tem projetos interessantes para eles apoiarem com esse valor adicional de mais de 200 mil então nesse momento nós não precisamos nos preocupar com isso o mais crítico nesse momento é identificar se a chamada interessa identificar os parceiros canadenses fazer um diálogo com os parceiros canadenses e no caso mas é uma oportunidade também como o Guto falou a Annalise falou se a gente tem uma pesquisa que abrange outros eixos que não um porque um eles por algum momento muitos excluíram que é o principal para a gente geral da Fiocruz e também que abrange outros países com os quais a gente coopera América Latina países da África e tal isso potencializa essas chances depois o projeto ser contemplado pelo DRG também já o DFH como a Annalise falou eu não tenho muita ainda noção de como é que eles vão fazer da impressão que eles vão fazer uma chamada separada e separada com os critérios deles de elegibilidade e tal no que diz respeito a Fiocruz é que eu queria só falar o que está meio combinado assim com o Rodrigo o nosso vice de pesquisa que nós já conversamos sobre isso a gente está pensando em entrar também como instituição que vai oferecer um supplemental fund e que daí a gente inclusive entraria na página deles a gente pode mandar um parágrafo a gente está preparando um textinho dois parágrafos para colocar na página deles anunciando que a Fiocruz é uma instituição parceira na verdade a gente tem uma parte que acho que é Supporting Organizations que chama a página que tem lá IDRC ou DFG e a gente tem outras instituições que estão entrando a gente também queria colocar a Fiocruz até para chamar a atenção de que a Fiocruz é uma instituição parceira e a gente estaria apoiando como? A gente estaria apoiando um divulgando mesmo uma chamada entre os nossos pesquisadores para promover a participação que é o que a gente está fazendo dois um supplemental fund que seria pequeno simbólico que o que nós pensamos foi 10 mil dólares canadenses ano por dois anos isso dá 38, 39 mil reais em cada ano mas é que esse dinheiro ficaria com o nosso pesquisador que for contemplado se tem um projetão que tem pesquisadores nossos contemplados dentro do projeto como quem gera esses fundos é a instituição canadense e aí o acesso a esses fundos que vão ser geridos por lá depende dessa negociação do papel da gente na equipe porque essa agência canadense ela só passa recurso para instituições canadenses para universidades canadenses para instituições de pesquisas canadenses mas a instituição que recebe vamos supor da Universidade de Toronto ela pode repassar ela pode repassar para um país parceiro para uma instituição parceira mas isso vai depender do arranjo que se faz na equipe o papel dos nossos pesquisadores nessa equipe ser um investigador principal também um co-investigador principal mas para dar algum apoio alguma margem de autonomia a gente pensou nesse valor adicional de 10 mil dólares canadenses por dois anos para o nosso grupo de pesquisa que for contemplado aqui dentro dessa chamada porque daí dá a possibilidade de uma viagem para participar de uma reunião de pesquisa ou de algum serviço pontual etc então seria uma coisa mais simbólica mas que daria alguma autonomia para participar de uma oficina para ir uma vez a cada ano pelo menos lá enfim fora isso uma outra coisa que a gente pensou uma outra forma de participação da Fiocruz é lançando um edital próprio independente que é isso que o DFG vai fazer com base na roadmap das Nações Unidas porque as agências canadenses também ajudaram a construção desse roadmap e tal e aí seria uma chamada independente posterior que a gente vai fazer que a gente ainda tem que trabalhar para formular né Roberta está aí que o Rodrigo já bancou já está achando super interessante essa iniciativa a presidente Inísia pediu que a gente trabalhasse nessa perspectiva de ter um Inova Research Pós-Covid Recovery né com esse foco e baseado aí na chamada das Nações Unidas no roadmap das Nações Unidas né mas aí que a gente vai identificar prioridades dentro disso e colocar fazer um Inova específico tá então por hora o principal seria assim é o motivo da nossa de estarmos juntos hoje aqui é mais assim incentivar a participação nessa chamada canadense é incentivar que quem tem parceiros e tal as instituições canadenses busque essas parcerias dialogue vê se né que vocês veem que dá uma trabalheira uma submissão dessa ela vai ser liderada por um um pesquisador canadense mas se estivermos envolvidos né também dá um trabalho esse envolvimento esse engajamento para a construção da proposta para a submissão etc e os prazos são mais ou menos curtos é e dizer que uma vez que se tiver um grupo nosso aprovado é numa num projeto aprovado entre os 48 aprovados a gente daria essa pequena suplementação de 10 mil dólares canadenses ano aí pelos dois anos né do projeto para dar alguma algum apoio algum suporte e temos essa perspectiva do inova separado depois que ainda vamos construir tá é isso acho que pode abrir um pouquinho para questões eu não sei se se Roberta ou a Carlos Eduardo está aí ainda estou vendo agora a Carlos Eduardo já assumiu para mim se vocês querem fazer algum comentário adicional é e a gente pode abrir para perguntas até onde a gente sabe responder né que nós tivemos uma reunião com os canadenses olhamos o material olhamos o vídeo queria agradecer muito aqui a Annalice e ao Guto e ao Annalice também o esforço de decifrar essa documentação e apresentar isso de uma forma resumida aqui para nós todos né obrigada oi Cristiane essa iniciativa é muito importante e acho que uma nós temos outras na vice-presidência por exemplo a Jaica que não se assemelha ao que a gente está vendo aqui agora né e a forma de aproximar o pesquisador brasileiro do grupo do grupo japonês é que foi uma estratégia que nós tivemos que construir então é uma coisa que a gente precisa ver de que maneira porque é óbvio que deve ter um monte de grupo de pesquisa no Rio Cruz que já tem cooperação com o Canadá né o Guto lembra tudo bom o Guto lembra lá nos primórdios na ESP que a gente tem uma forte cooperação com o Canadá o Centro de Saúde principalmente mas enfim a gente precisa montar essa estrutura de alguma maneira acho que uma ideia inclusive nós vamos ter uma câmera técnica de pesquisa agora na próxima daqui a duas semanas se eu não me engano acho que dia 13 ou 15 se você pudesse fazer uma apresentação não nesse tamanho obviamente porque ela iria tomar todo o tempo da câmera técnica mas uma síntese do que está sendo apresentado aqui para que pudesse motivar as pessoas que hoje tem parceria com o Canadá a se envolverem nessa proposta né eu acho que seria interessante uma apresentação de 15 minutos que pudesse montar todos os diretores de pesquisa eu acho que seria interessante a gente fazer isso e a outra é tentar montar uma estratégia de que a gente pudesse aproximar os nossos pesquisadores de pesquisadores no Canadá para que a gente pudesse eventualmente construir uma proposta mais robusta a forma que foi apresentada ela é muito semelhante ao que a gente pratica já nas chamadas do inova né com esse talvez não com esse grau tão forte de detalhamento mas boa parte do que está sendo demandado mesmo na carta de intenção ela ela se assemelha com alguma prática que a gente já vem atuando dentro do imóvel então não vai ser acho que um grande problema mas é importante e está aberta então essa possibilidade se você achar conveniente de uma apresentação na câmera técnica para poder tentar mobilizar o maior número de pessoas possíveis para participar dessa 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 chamada eu não sei se foi a Roberta ou o Tiago quem levantou a mão primeiro então eu acho que foi a Roberta o Tiago o Tiago o Tiago o Tiago eu queria primeiro agradecer a apresentação gente na verdade acho que a Cristiane acabou respondendo um pouco a minha pergunta nós no ING já temos uma parceria com a Universidade de Otávio então nós podemos procurar esses parceiros não é isso? para trabalharmos juntos e essa pré-proposta que vai ser mandada agora o Notice of Intent vai ser tanto o Notice of Intent como o projeto se for aprovado esse Notice of Intent é uma construção coletiva não é isso? Fiocruz barra pesquisador canadense o PI vai ser canadense e o COPI será da Fiocruz acho que era basicamente isso nós vamos procurar esse parceiro da Universidade de Otávio com quem nós já temos uma parceria e a última pergunta é esse material que você apresentou que vocês apresentaram vocês já estão naquele link chamando para essa reunião não está? os links ali acho que já estão ali que levam a esses documentos e o roadmap da ONU está no site da ONU nos idiomas como vocês bem falaram era só isso mesmo gente muito obrigado nada Tiago é isso mesmo é correr atrás do parceiro canadense e construir de forma conjunta essa é a principal para os canadenses é um grande aprendizado eles construírem de forma conjunta isso acho que vale muito a pena só para me apresentar para quem não me conhece eu sou Roberta Gold o seu trabalho na vice-presidência de pesquisa no programa de políticas públicas e para dizer que a gente está aqui para ajudar nesse processo Cristiano do que precisar o PMA está aqui para a gente construir essa parte do Inova também de forma conjunta e também de se precisar de apoio para conversar com os canadenses a gente também tem alguns contatos canadenses de alguns pesquisadores que podem procurar a gente que a gente tem para fazer esse approach com eles tá bom? a gente está aqui à disposição para ajudar vocês Tiago só para responder essa o slide em si não está eu não disponibilizei para vocês porque foi enviado pela equipe canadense mas eu acho que não haveria problema se a gente fizesse enviasse pelo menos separasse esse slide e colocasse pelo menos os mais importantes e mandasse para vocês é ótimo Annalisa eu acho que pode enviar esses slides e também o link do vídeo eles têm um vídeo super didático demora uma hora longuíssimo mas para quem vai submeter eles vão explicando passo a passo e tal é até muito detalhado assim para os canadenses que vão submeter mas vale para a gente aprender de exato também assistir né? que essa apresentação vai sendo feita por uma uma locutora uma profissional que vai falando bem devagar e explicando detalhes de cada coisa então esse vídeo também vale a pena mandar o link eu não sei se a gente manda o link pela lista de pesquisa toda você pode colocar aqui o link do vídeo e até o powerpoint também colocar aqui no chat eu estava pensando nisso exatamente porque como é que eu pode anexar aqui o link acho que eu tenho o link o link do vídeo e o powerpoint colocar aqui porque é interessante Ana se inscreveu Ana Carvalho dia pessoal desculpa vou também ficar fechada aqui que está toda a internet oscilando agradecer o convite para a gente poder estar aqui alugando mais essa iniciativa da Fiocruz só duas perguntas a Ana citou não sei se eu perdi algum slide depois se você poderia detalhar um pouquinho porque já no início da sua apresentação a gente viu todo esse aspecto digamos de recuperação econômica social e aí eu fiquei me perguntando onde é que a gente poderia entrar mais especificamente na área da saúde você falou que é o primeiro pilar e que tem cinco sub-itens se você poderia detalhar um pouquinho embora imagino com certeza está no documento completo mas eu ainda não vi porque não exatamente como o Tiago falou o fato de ele já ter quem já tem colaboração com certeza é o grupo prioritário porque o tempo é muito pequeno para estabelecer mas dependendo da área que for especificamente na área de saúde a gente pode tentar fomentar um pouco esses contatos eu estou falando também aqui eu colaboro com a direção eu sou assessora da parte exatamente de cooperação para a gente ver como é que pode ajudar os nossos pesquisadores aqueles que já tem algum contato já tem projeto de colaboração com o Canadá e também quem sabe outros mas se as áreas de os pilares e os sub-itens foram assim particularmente pertinentes para alguns grupos de IOC a gente poderia tentar agilizar esse processo de contato pelo menos de interesse então se você pudesse falar um pouquinho mostrar não sei se você tem isso em slide só para a gente ter uma ideia obrigada Guto você quer apresentar os cinco pilares? Guto trabalhou intensamente aí no documento se quiser eu posso projetar a tela enfim você que sabe eu estou com o documento já aberto aqui caso então projeta projeta aí que eu falo se preferir também eu posso fazer enfim vocês já estão vendo aqui? como se quiser bom só para então desde o início esse é o roteiro de pesquisa o roadmap da ONU eu não vou passar pelo documento todo para não ficar muito cansativo isso tomaria um bom tempo aí da reunião mas só para mostrar para vocês um pouco do que o documento traz então ele vai fazer uma introdução do que é esse roadmap apresentar qual que é o objetivo da construção desse roadmap qual que é a abordagem como que foi construído e aí fala das equipes de como se deu todo esse processo de construção Guto talvez se quiser pode me interromper tá Guto e a partir do capítulo 2 eles se apresentam essas prioridades de pesquisa como falei para vocês o primeiro pilar sistemas e serviços de saúde segundo pilar proteção social e serviços básicos terceiro programas de resposta e recuperação econômicas e quatro colaboração multilateral políticas macroeconômicas e o último quinto e último coesão social e resiliência comunitária então só de ler assim já dá para ver que tudo se conecta e que cada né que esses pilares podem de fato ser trabalhados interdisciplinarmente é bom então acho que eu vou diretamente para o pilar mostrar para vocês é o começo pode falar Guto volta uma página mais uma volta aí não não é eu estava pensando aquela mais do processo mas enfim vai em frente deixa eu ver qual que é do processo não é estar mais na frente eu acho eu não lembro exatamente é que eu não sei se essa essa é um pouco a ideia geral da da do de esses são os os o DS né os objetivos da agenda 20 e 30 que teriam que ser estariam sendo contemplados nessa nessa pesquisa né a ideia é que seja o mais intersetorial possível né vai para frente essa é só para dar uma coisa pode ir bom aqui é esse aqui essa foi a metodologia de construção então vocês veem tem os cinco grupos de gestores né do qual a Anísia fez parte de um deles foi co-presidente de um 277 especialistas foram consultados e foram feitos cinco avaliações de de escopo de alcance né da da do tema e aí e isso também foi tudo o final de todo esse processo que deu esse roteiro só para dar uma um pouco a a um alcance do roteiro pode ir em frente então aí nas prioridades é pode pode aqui é que tem essa essa ideia né de ser ganhos rápidos ou seja coisa que se faz e que tem o resultado porque a recuperação da covid quanto antes melhor né que seja o melhor negócio seja que tenha mais custo e efetividade e que realmente seja uma coisa inovadora que vire o jogo né essa é a ideia acho que tem alguém de mão levantada Ana Carvalho ah desculpa eu vou abaixar né aqui é só um exemplo vocês pegaram o sistema o pilar um né então você tem cada um desses pilares foi desenvolvido tem essa cara inicial onde tem esses três componentes que foram que acabou orientando todo o exercício aí é próxima e aí dentro de dentro de e tem uma 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 introdução que é um resumo de toda aquela conversa pode continuar vai indo e e aí pode aí tem as prioridades e aí cada prioridade tem as perguntas pode continuar mais uma pode mais aí então quando chegar cada uma das prioridades então você tem aqui prioridade 1.1 que é como os sistemas de saúde devem ser projetados para que sejam responsíveis adaptáveis e acessíveis e aí tem as cinco grandes perguntas então a pesquisa que seria a proposta para essa chamada deveria responder ou ter a intenção de responder a essas a essas perguntas então isso isso vai nós vamos passar porque é um documento inteiro mas vai se repetindo cada prioridade tem o seu set de perguntas e continua assim proteção social é a mesma coisa da introdução do conceito que foi feito e daí de novo entra a prioridade de pesquisa e as perguntas que foram listadas por esse exercício que vocês viram ali bastante amplo com um monte de pesquisadores etc só um comentário aqui essas bolinhas dizem respeito aos ODS é as ODS essas research priorities essas prioridades quais os ODS que eles vamos dizer atingem mais diretamente digamos assim exatamente que vai naquele mapa lá de trás que a gente mostrou mas é isso ele vai para cada prioridade para cada pilar ele vai ele lista as perguntas e aí vai então o projeto ele tem que na verdade especificamente dizer qual dessas perguntas que está sendo que vai ser que vai ser considerado pelo projeto e que vai ser alguma coisa rápida de impacto e inovadora e interdisciplinar e que diretamente vai contribuir para a equidade para a inclusão e para a diversidade e a questão do gênero é fundamental vocês sabem a política da madrinha de gênero é radical desde a constituição da equipe até tudo que vai ser vai ser feito depois isso aí é só enfim daí são várias o documento é bem interessante tem muitas muito muita informação interessantes também basicamente é isso Cristiane levantou a mão bem é só uma sugestão pontual como o Guto e a Análise estão falando para cada eixo e para cada sub-eixo prioridade dentro de eixo tem um detalhamento de perguntas de questões e tal que a pessoa tem que olhar mas talvez vocês vão colocar só que aquele quadro resumo que o quadro resume o quadro tem os cinco eixos e os 25 prioridades tem um quadro que resume só para eu não sei qual que é esse quadro ele está nesse documento não? você passou pelo quadro é um quadro que tem um painel ele resume você chegou a passar por um dado momento só que daí foi navegando no documento ele tem é um painel que resume os eixos e as prioridades dentro dos eixos que é o que tem muito a ver com a gente é o sistema de serviços de saúde aí tem vários tópicos dentro do sistema de serviços de saúde com os quais a gente trabalha depois tem dois que são de mais econômicos são muito macroeconômicos na verdade não é tanto a especificidade da FIUC fora da discussão do complexo algumas discussões também de insumos de desenvolvimento tecnológico que a gente faz cabem nesses eixos macroeconômicos tem um que é de populações vulneráveis comunidades e coesão social e um outro que é de proteção social e dentro de cada um você chegou a passar é um painel não sei se é painel C está mais para o início do documento é estou achando ele agora não é mais para o início do documento é antes de abrir é esse aqui esse painel C está vendo foi a Annalise é o painel C você acabou de passar nele painel C gente você acabou de passar por ele Annalise vai antes desse eu acho que o tempo o timing é diferente é o timing é diferente o meu talento esse é o painel C esse é o painel C isso agora você está chegando nele é realmente esse painel na página 15 e 16 ele resume a sistema de serviços de saúde e na verdade ele resume recomendações ele não resume as prioridades mas ele dá uma ideia das questões centrais para cada um é que essas são as políticas das diretrizes da ONU e daí foi desenvolvido o documento para responder a isso essas aqui são as diretrizes do documento da ONU se vocês entrarem nesse documento aqui diretriz da ONU para a resposta socioeconômica imediata a covid tem essas cinco prioridades e tem as recomendações que já foram feitas desde o começo da ONU nessas recomendações grande parte delas precisam de ter instrumentos e elementos para implementação e aí é que a pesquisa o roteiro é para responder a isso aqui então ele foi construído assim quando você pega ali a resposta de recuperação econômica então foi feito discutido isso e para cada uma das recomendações foi desenvolvido o pilar com as perguntas de pesquisa essa é um pouco bem lembrada Cristiane acho que aí fica mais claro a intencionalidade do roteiro é responder isso aqui na verdade a divisão mesmo dos eixos são os mesmos eixos do documento o documento ele é para responder a esses eixos das Nações Unidas por isso que ele é um roteiro das Nações Unidas ele não é um roteiro geral bem lembrado acho que é importante mesmo esse painel bom espero ter respondido acho que a gente passou aí pela pergunta da Ana alguém tem mais alguma questão? tá certo gente eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida o Luto já colocou aqui o link do webinar que eles fizeram foi um webinar para pesquisadores e instituições interessadas e é muito explicadinha essa powerpoint que a Annalise apresentou aqui de forma rápida ele é apresentado nesse webinar bem detalhadamente pode valer a pena o documento também que a Annalise está aqui passeando no documento ele tem versão em português que o Luto inclusive participou da tradução e tem versão em inglês então para a construção da proposta a versão em inglês ajuda obviamente na redação e tal mas a versão em português é boa para disseminar entre os nossos pesquisadores e é isso no mais eu não sei se dá para colocar o powerpoint também aqui no chat Annalise se conseguia anexar não sei se é possível no mais eu botei aí se tem alguma dúvida nos links estão os links está o manual está os documentos em espanhol português inglês e francês e estão os links dos critérios também acho que a Luciana está com a mão levantada é Rui bom dia para todo mundo obrigada pela apresentação tem duas dúvidas é que eu entrei um pouquinho atrasada não sei se vocês chegaram a falar alguma coisa se vai ter alguma alguma seleção interna para os projetos ou seja se a Fiocruz vai fazer alguma seleção dos projetos que vão ser preparados pela comunidade e a outra dúvida na verdade é uma sugestão até para a Roberta que está aqui também que é também divulgar essa 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 oportunidade né nos programas translacionais eu acho que seria bem interessante porque tem vários programas que poderiam fazer trabalhos em rede interna né juntando diferentes unidades etc que também para elaborar propostas acho que também seria uma oportunidade então levar essa ideia também para para a VBPCB para dar uma estimulada nos programas translacionais para participar era isso tá então essa dúvida se vai ter uma seleção interna dos projetos ou se cada grupo vai enviar de forma independente como que vai ser isso obrigada tá bem Luciana é a gente explicou no início assim é o seguinte é a gente tá no momento divulgando essa chamada que é uma chamada canadense e que o investigador principal que submete tem que ser um investigador canadense então é essa chamada canadense foi feita com base nesse roadmap das Nações Unidas que é um roadmap que as Nações Unidas produziu relativo a prioridade de pesquisa é para a recuperação pós pandemia então as Nações Unidas produziram esse roadmap a presidente Nízia participou da elaboração do roadmap foi de um dos grupos do trabalho então ela está superengajada nessa iniciativa das Nações Unidas e Guto junto com elas esteve acompanhando esse processo o tempo inteiro a instituição de formato canadense que é ligada ao governo canadense fez uma chamada com base no roadmap e que tem que ser liderada por instituição canadense por pesquisador canadense mas deve ter times interdisciplinares e interinstitucionais sendo estimulada a participação de parceiros de outros países nesse sentido que é uma oportunidade que os nossos pesquisadores que já tem parceria com instituições canadenses entrem num projeto junto com uma instituição canadense o principal proponente será o canadense mas o nosso pesquisador pode ser co-applicant ou pode estar na equipe pode ser co-applicant principal ou pode estar na equipe enfim tem várias posições possíveis e ele vai aplicar então junto a gente não vai ter como a gente não pode submeter sozinho não pode submeter com outros parceiros tem que ter uma instituição canadense liderando então quem já tiver essas parcerias pode procurar seus parceiros canadenses e falar olha nós estamos interessados em participar junto com vocês se vocês querem fazer a gente constrói junto é esse o sentido a agência canadense vai selecionar 48 propostas nós não teremos nenhuma seleção adicional dessas propostas isso eles vão selecionar 48 propostas o IDRC que a gente falou o IDRC vai olhar essas 48 e vai ver quais que eles querem financiar nós não faremos isso o que nós estamos nos propondo a fazer como uma segunda forma de engajamento a primeira forma de engajamento é essa divulgação da própria chamada e o incentivo que nossos pesquisadores participem com os parceiros a segunda forma de engajamento é a gente dar um supplemental funding pequeno simbólico para os nossos pesquisadores que estiverem em projetos aprovados então vamos supor que nesses 48 projetos aprovados tenha 5 projetos aprovados que tenham pesquisadores da FIUCUS na equipe entendeu então assim a gente até está querendo pedir que as pessoas que forem submeter informem a esse meio edu.internacional que estão fazendo que vão fazer que vão submeter informem para a gente ter um monitoramento de quem está submetendo uma vez que as pessoas tenham os projetos aprovados esses 48 vamos supor que 5 projetos aprovados por eles tenham pesquisadores nossos o que a gente está se comprometendo é a gente dar um fundo suplementar pequeno que seria de 10 mil dólares canadenses ano por dois anos para o nosso pesquisador que está ali engajado para a nossa equipe de grupo de pesquisa que foi contemplada por projeto para ajudar uma viagem um encontro da equipe uma coisa pontual porque daí isso aí vai ficar com uma certa autonomia esse valor não é um valor muito alto é 10 mil por dois anos é 38 mil a cada ano mas para facilitar uma viagem com mais autonomia certo porque a gestão do bolo dos recursos do governo canadense vão ser a gestão vai ser feita pela instituição canadense então a gente estaria dando um pequeno volume adicional se a gente tiver 5 se a gente tiver 8 grupos de pesquisa engajados em projetos contemplados 148 a gente vai estar viabilizando esse financiamento suplementar adicional uma terceira coisa que a gente vai fazer é lançado um inova mais para frente uma chamada próprio Fiocruz usando o roadmap como ponto de partida isso a gente ainda vai elaborar VVPCB VPEG VVP a gente vai elaborar ainda essa chamada ainda temos um tempo para fazer isso será uma chamada independente a parte usando o roadmap das Nações Unidas e não será necessariamente com instituições canadenses seria para os nossos grupos de pesquisa como os outros inovos que a gente tem com a expertise que nós já acumulamos na Fiocruz então essa é uma terceira forma de engajamento que tem relação com o roteiro das Nações Unidas então só para você saber então são três coisas uma própria divulgação incentiva a participação o outro quem for contemplado a gente daria um pequeno suplemento ao funding de 10 mil dólares canadense ano por dois anos para ajudar uma viagem uma conexão e tal e isso ficaria aqui seria gerido aqui pelo pesquisador líder aqui do grupo que está engajado e o terceiro da forma seria um edital próprio com base no Roadmap a ser lançado ainda vai ser preparado ainda vai ser lançado a gente tem uma importância grande esse momento da adesão mesmo porque o governo canadense esteve envolvido na própria elaboração do Roadmap também então tem uma página do call que tem assim instituições parceiras e a instituição parceira pode mandar um textinho dizendo como que ela está participando essa página aí que a Narice mostrou em relação ao IDRC em relação ao DFG também e a gente vai mandar um textinho da Fiocruz falar assim a Fiocruz é a instituição parceira a Fiocruz está participando como? está divulgando a chamada vai dar um pequeno suplemento ao funding e a Fiocruz vai fazer uma chamada própria depois a gente vai divulgar isso porque daí o pessoal já fica vendo e a gente acha que isso é positivo institucionalmente para a Fiocruz está ótimo obrigada o Roadmap vocês vão divulgar também na rede como é que vocês vão fazer porque ou tem como a gente acessar a proposta se a gente entrar o que você colocou aqui no chat o link mas eu não consegui abrir o link eu coloquei o documento também o Roadmap qual link você conseguiu não consegui abrir não estou conseguindo abrir a chamada tem dois é que segue o PPP que ela mandou junto a chamada tem todas essas informações a maioria das informações estão na chamada agora veio a maioria das informações está na chamada na página do call do governo canadense na página da chamada tem vários links para tudo isso tem link para o Roadmap tem link para um monte de coisa tem resumo tem muita informação e a Annalise fez uma nota técnica que ela pode colar aqui de novo também que ela mandou anexo a essa mensagem de convite para a reunião de hoje que seria uma reunião mais assim para de motivação e de esclarecimento e tal ela fez uma pequena nota técnica resumindo essas questões e colocou os principais links lá também na nota técnica não sei se você pode anexar aqui de novo mas que está no próprio anexo do e-mail para essa reunião é uma pequena nota técnica só resumindo essas informações e colocando lá tá muito obrigada agora a gente é correr atrás do diálogo com os parceiros canadenses e estamos à disposição a Annalise deixou o e-mail edu.internacional arroba filtrus.br por enquanto para dúvidas ela estará em contato o tempo inteiro com o pessoal da vice de pesquisa com Roberta que está aqui com Isabela o Eduardo o Carlos Eduardo está aqui mas a Roberta ficou como pessoa de referência junto com Annalise então qualquer dúvida pode mandar por esse e-mail e por enquanto nessa fase inicial que é uma fase de divulgação no que a gente puder ajudar claro que nós também nos informamos mas no diálogo com eles e agora é correr atrás de fazer a proposta obrigada então a todos e todas e vamos torcer para conseguirmos fazer parcerias e submeter propostas interessantes e o trabalho que o investimento que você vai ter agora também pode ajudar na configuração de um projeto futuro quando a gente conseguir lançar uma nova tá bom? muito obrigado obrigada obrigada Guto obrigada Annalise Roberta Cadu e obrigada a todos e todas que estão presentes obrigada a todos bom dia bom dia bom dia boa semana tchau